Dona Maria, mulher cego-dito, é um gano muito rico, faz ver a que estou Todos os anos ele paga uma pedrinha que já viu traição lá no seu interior Ele convida ali, puta macharada, que aquela operada vem comigo para dançar Quando começa a Maria vai na frente, o povo de fomente fica logo a perguntar Quando começa a Maria vai na frente, o povo de fomente fica logo a perguntar Cadê o Zé Piquito, cadê o Zé Piquito, sem o Zé Piquito a festa não vai começar Cadê o Zé Piquito, cadê o Zé Piquito, com a falta de Piquito a festa vai se acabar Cadê o Zé Piquito, cadê o Zé Piquito, sem o Zé Piquito a festa não vai começar Cadê o Zé Piquito, cadê o Zé Piquito, com a falta de Piquito a festa vai se acabar A banda magui Olha a dançarina minha, cuida porra A gente forrou na feira. Sem o Zé Piquito a festa não vai começar.